O Ibama adotou novos métodos de fiscalização após o aumento do número de alertas de desmatamento. Esse é um assunto para Alexandre Garcia lá em Brasília, que foram ocupadas as áreas mais críticas, mas esse é um reforço que precisa ser permanente em toda a floresta. Bom dia, Alexandre. É isso, Chico. Bom dia. Precisa ser permanente mesmo, mas é uma área gigantesca, né? É mais ou menos oito vezes o tamanho da França. Além do censureamento remoto, feito por satélites, com a competência do INPE, existem os voos que servem para combater contrabando, invasões do território e desmatamento, no chamado CIVAN. Mas esses voos são insuficientes. Por outro lado, a fiscalização precisa de mais gente, precisa de mais agilidade, chega na hora. Muitas vezes é prejudicada pela corrupção que entrava o trabalho sério. Na verdade, a cultura da derrubada vem de longe, né? Mesmo antes de Cabral chegar, os nativos usavam o fogo na mata, a coivara, para cercar inimigos ou privá-los da subsistência. Aí, com o europeu, começou a exploração extensiva de retirada do pau-brasil. E a floresta foi recuando. A distante Amazônia também não pode nos fazer esquecer do que está próximo de nós. Aqui na capital, por exemplo, todos os anos há queimadas no cerrado. Numa dessas queimadas eu ouvi, ainda bem que um filho de Deus botou fogo nessa sujeira. A sujeira é a árvore, que é chamada de pau. E aqui na capital não param de raspar o cerrado com motoniveladoras para construir bairros, que chamam de ecológicos, porque o concreto é verde. A Amazônia precisa de muita atenção, sim. Mas também a nossa vizinhança, como as encostas devastadas e as margens dos cursos d'água, que depois nos cobram com tragédias anuais. Chico e Renata.